Suelen, gente, dá um tapa na cara de Zé Love. Vai ser expulsa? Como assim? Vou explicar tudinho pra vocês. A participante, pessoal, Suelen, que é uma das polêmicas, né, gente, a IPOA da Fazenda, acabou cometendo, gente, algo ali que é proibido dentro do reality. E agora, né, gente, muitos internautas estão comentando se realmente ela vai ser expulsa. Pra quem não sabe, gente, na festa, gente, dessa sexta-feira, os peões ficaram todos animados durante a festa. E Suelen, gente, ficou bastante irritada com alguns participantes. Eu acho que era a bebida fazendo efeito. Mas teve um momento, gente, aí, que ninguém esperava que fosse acontecer envolvendo ela e seu arquirrival aí, gente, Zé Love dentro do jogo. Pra quem estava acompanhando, gente, o Perperviu viu que ela se aproximou, gente, do Zé Love. Ninguém esperava, né, gente, que ela fosse se aproximar tão perto dele assim e começou a fazer umas brincadeiras. Isto mesmo. Vale ressaltar, gente, que os dois não se dão bem dentro do reality. E principalmente ela, após fazer várias acusações pra cima, gente, do Zé Love, chamando ele de agressivo e entre outras coisas mais. E então, né, gente, ninguém esperava, né, pessoa, que ela fosse mudar, calcular a rota tão rápido assim. Segundo quem estava acompanhando, gente, ela chegou perto dele insinuando um tapa na cara dele. Ai, Zé Love, tenho vontade de dar um tapa na sua cara. Você é muito chato. Brincou ela, gente, durante a situação. E então, ele levou na esportiva. E ninguém esperava, gente, o que fosse acontecer depois de tanta conversa assim entre os dois durante a festa. Do nada, gente, ela mudou, gente, aí a sua personalidade. E foi dar um abraço nele, gente. E os telespectadores que estavam acompanhando não gostaram dessa aproximação dela, gente, aí, abraçando ele. Não era ela que estava brigando com ele, gritando com ele. E agora fica abraçando, dando abraço. Que coisa estranha. Que mulher esquisita. Se cuida, Zé Love, presta atenção. Essa daí é uma falsa. Disse uma telespectadora bastante indignada. E depois de muita amelação por parte dela, gente, ela disse assim pra Zé Love. Suelen disse que se ver alguém nos stories, no churrasco, na casa dele, ela vai penetrar. E Zé Love, gente, muito humilde, disse assim. Disse que pode chamar todo mundo. A paz foi selada. Suelen e Zé Love deram um ponto final na briga. E ela, então, chegou até pedir perdão para o Zé Love. E o jogador pede que ambos esqueçam aí essa briga e sigam em frente. Agora, né, pessoal, será que realmente eles vão ficar amigos? Será que Zé Love tem que prestar atenção com essa mulher? Já que ela é bastante diferente. Mudou da água para o vinho. Só porque depois que o Zé Love voltou da roça. Isto mesmo. Não foi ela que disse, né, gente? Que depois que o Zé Love voltou da roça, disse que quem volta primeiro é o favorito. Mas agora está recalculando as rotas. O que será que vai acontecer aí, né, gente? Quero saber a opinião de vocês sobre isto. Deixa aqui nos comentários se realmente vocês acham que essa mudança dela repentina é verdadeiro ou falso, gente. Deixa aqui nos comentários. Queremos saber a opinião de vocês. Após, gente, esse abraço que ela deu, gente, alguns amigos aí do Zé Love, principalmente, pessoal participante, Flor, deu um toque para ele. Para ele ficar de que tá e guarda, né, gente? Em relação a esses abraços e aproximação do nada. A Flor ficou assim, cuidado, Zé Love, abre os olhos. Não queira ficar amigo dessa daí. Depois que ela falou um monte de você, te humilhou, te acusou de várias as coisas e preconceito. E agora fica de amorzinho para o seu lado, pedindo perdão do nada. Presta atenção, disse, gente, aí a participante. A participante também, que é também, né, gente, aí, a fazendeira da semana, a Flor. E eu quero saber a opinião de vocês, pessoal, sobre isto. Vocês acham que realmente essa mudança, gente, aí, da Suelen é verdadeiro? Ou ela está só recalculando a rota e mudando tudo? Não era ela, né, pessoal, que falou que até o final, gente, aí, com seus argumentos contra o Zé Love, deixa aqui nos comentários também se vocês concordam, gente, com esses comentários de alguns internautas que estavam comentando após a festa. E é isso aí, gente. Assim que surgirem mais informações, eu trago vocês aqui em nosso canal. Tchau.